Gente, prazer bater um papo dessa noite com ele, Matheus Caminho, cara. Quem tá cantando ali? Ó, que maravilha. Daniel. Que artista. Daniel, showzão, entrou emocionando o público. Sou um apaixonado por música sertaneja, pela nossa cultura do interior. Estamos hoje aqui em Batatais. Quanta tradição, 47 anos de história, a Festa do Leite. Eu desde menino venho aqui, frequento essa festa maravilhosa e queria agradecer ao Juninho Rio por toda essa entrega. Que evento maravilhoso. Muito obrigado pela parceria nos shows, a parceria no rodeio com a Liga Nacional de Rodeio. Os patrocínios, que evento maravilhoso. As pessoas felizes, parques de diversões, muita família. A Festa do Leite, esse recinto lindo no coração de Batatais. Que orgulho fazer parte, poder contribuir com essa história. Parabéns Prefeitura, parabéns Sindicato Rural. Aliás, que resgate da Festa do Leite. É sensacional, né? Está maior do que nunca. É a maior de todos os tempos. A maior de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Está bonito de se ver as pessoas consumindo, consumindo produtos de alimentação, de gastronomia, bebidas. Fazendo a roda da economia gerada. A roda, a roda, exatamente. E o tanto que gera de emprego. Gera, gera. A gente acompanhou aqui o pré-evento, as montagens. Muito emprego gerado e muito emprego em Batatais. A comunidade, o evento prioriza a comunidade de Batatais, a prestação de serviço aqui. Sério mesmo, estou emocionado aqui com essa festa. Que legal. Uma entrega para a família de Batatais, a região inteira. Vários guias de portões abertos, shows nacionais. Que festa. Cara, eu vejo o brilho em seus olhos nesse momento. Você que ajuda a criar o entretenimento. As pessoas precisam de alegria, precisam de viver, de curtir também. Não é só trabalho, né, cara? É isso. É ir curtir um evento de qualidade, o entretenimento com régua alta que a gente faz. Régua alta. As pessoas querem os bons serviços. E aqui na Festa do Leite, esse ano, e vem crescendo há dois, três anos para cá. Logo após a pandemia, a festa subiu de patamar. E esse ano, eu estou impressionado e muito feliz de poder contribuir, de poder ter parceria com a festa. Muito orgulho mesmo, com a Festa do Leite Batatais. Eu considero muito essa cidade, uma cidade maravilhosa, que vive um ótimo momento. E tem uma das maiores festas populares do nosso país. Obrigado pela entrevista, cara. Obrigado, meu amigo. É sensacional. Abraço a todos aí, cara. Carinho aqui, ó. Aô, o Leite Batatais!